Abide Basílio Candrinho, nos meandros artísticos conhecido como Caboebe, ator de teatro, disse a nossa reportagem que como forma de encontrar sustentabilidade após o chefe do Estado decretar o estado de emergência na fase 1, aqueles artistas passaram a produzir máscaras para a posterior comercialização, cujo parte do valor adquirido serve-lhes para apoiar a certas camadas desfavorecidas. Bem, começamos a produzir logo que entrou a pandemia, logo que entrou o chefe do Estado disse que estaríamos no estado de emergência, visto que a máscara é uma das formas de prevenção do coronavírus, e por máscara a gente faz 30 medicais, o que a gente faz? A gente vende as máscaras para poder ajudar algumas outras pessoas. Quanto maior for o número da venda das máscaras, a gente produz outras máscaras para poder ajudar aquelas pessoas necessitadas. Aquela artista falava a quando da entrega de mais de 50 máscaras de proteção a igual número de idosos e crianças no centro de acolhimento de idosos de Kualani, na cidade de Kilimani, capital provincial da Zambésia. Para além daquele centro de acolhimento, segundo o nosso interlocutor, aquela ação de solidariedade irá estender-se para outras camadas carenciadas. O que a gente vai fazer agora é ir em alguns, por exemplo, como Casa Família, em alguns mercados onde realmente há pessoas que, em alguns bairros onde realmente há necessidade de oferecer as máscaras, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar as máscaras. E também estamos a pensar para a semana oferecer também alguns cegos as máscaras. Por seu turno, Lúcia Soares, diretora do Centro de Acolhimento de Idosos e Crianças de Kualani, diz-se satisfeita com a iniciativa dos artistas, sendo que é a primeira, desde o decreto presidencial na fase 1. O sentimento que eu tenho é de gratidão, porque, de facto, são jovens artistas que pensaram em centro de apoio à velhice, para proteger os vovós dessa doença de coronavírus. Refira-se que estão naquele centro de apoio à velhice mais de 50 idosos e 12 menores de idade. Caetano Fazenda e Marcelino Voabino, Kilimani.